Chegou a camerinha aí, vamos abrir ela, vamos abrir aqui, aqui a camerinha dentro do case, mas esse daqui conforme foto, a tampinha dela e a mãozinha. Agora eu vou ligar ela, acho que a bateria dela está fraca, né? Bateria fraca, eu vou carregar ela e depois eu faço um videozinho para vocês da minha nova aquisição aí, a Atchoucan. Não suporto mais o que estão fazendo comigo. Então conforme ela chegou, bateria fraca, coloquei ela para carregar aqui, vamos aguardar aí, depois fazer os novos testes com ela. Poxa, está sem internet. Aparentemente a camerinha é uma camerinha muito boa, muito pequenininha cara, muito show de bola, vale a pena. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar para vocês aí o mais novo reforço aí no nosso canal. A nossa Atchoucan é da Sony, é um modelo aí anterior a 4K, né? Então é um modelo que eu sempre quis ter e acabou surgindo essa oportunidade agora para mim comprar ela. Então foi um pouco difícil de achar, mas acabei encontrando. Então a camerinha vai ser minha nova parceira aí comigo no carro aí nos atendimentos. Então a partir de agora eu vou começar a filmar com ela e vocês comparam aí as imagens aí do antigo iPhone. Tá bom? Então acompanha aí. Alguns amigos meus aí já usam esse modelo. Além de usar esse modelo, já uso o modelo 4K também que eu já logo logo eu vou adquiri-lo. Mas está um pouco difícil esse modelo 4K, né? Então essa câmera é uma câmera que grava aí em 1080, 60 fps e a qualidade de imagem dela, a qualidade de som. Pelo que eu testei até agora é muito bom, muito bom mesmo. Então aí vocês acompanham ela aí no brilho, né? Essa é a filmagem aí da frente para vocês acompanharem aí a mais claridade, porque aqui dentro do carro está um pouco escuro. É uma câmera aí que não deixa a desejar em nada, cara, em nada mesmo. Pô, vocês já acompanham nosso canal, já sabem que eu sou técnico de informática e faço os atendimentos nas empresas, né? Além de fazer os atendimentos nas empresas, eu faço a montagem também de computadores, computadores games. Já fiz algumas aí que vocês já devem ter olhado aí no canal. Então eu tô indo agora, sair agora de casa, vou fazer o primeiro atendimento na região do Tatuapé. É um atendimento numa escolinha, né? Que eu atendo bem conceituado aí no Tatuapé. Eu vou fazer a reparação de uma impressora que não está imprimindo. O pessoal ontem me ligou, falou que não consegue imprimir, que a impressora não faz a impressão. O pessoal manda para imprimir, porém a impressora fica pedindo tinta, alguma mensagem ela que tá dando. E eu vou lá para resolver isso. Eu tô indo agora, olha o que me depara aí, ó. Um carro de carpete. Vocês viram? Um carro todo forrado de grama artificial. Deixa eu fazer propaganda. Bom, então acompanha aí o meu atendimento de hoje e vem comigo. Os meus vídeos eram gravados todos no meu iPhone, iPhone 12, né? Então eu tô usando um programa no qual eu vou usar outro agora porque a qualidade das imagens eu não tô gostando. Então a partir de agora eu vou gravar nessa câmera action A100 da Sony. Você é louco, cachoeira! Então já estou na região do Tatuapé. Pra quem conhece aí, essa aqui é a Antônio de Barros. A famosa Antônio de Barros. Eu tenho um cliente aqui na Zevet Soares, onde eu já estou chegando. Que isso, cara? Pelo amor de Deus. É isso aí, ó. Esse é o meu cliente. Onde eu fiz a retirada agora de três impressoras da Epson pra manutenção. Inclusive uma delas está aqui. As outras duas estão lá no porta-mala. Fiz a retirada de uma L800. E de uma outra impressorinha aí que eu mostro pra vocês assim que eu chegar. Bom, então como vocês acompanharam aí, acabei de fazer a retirada dessas três impressoras que estavam com problema. Na verdade eu fui pra resolver o problema no local. E acabou que não tendo solução. Vou ter que levar pra oficina pra fazer manutenção das três impressoras. Isso é maluco, né? Saindo daqui agora eu vou em outro cliente. Onde eu vou trocar uma unidade de cilindro. De uma Brother 8952. Glória! Essa Brother é uma impressora minha que está alocada nessa empresa. É uma assessoria. Então eu estou indo pra lá agora. Vou mostrar pra vocês as impressoras que eu retirei hoje. Essa é uma. A Epson L355. Essa é a L300. E a L800. Toda impressorinha nova de mercado. Nãoindet hoje um dia mais não me enrobra. Agorainkas mais umテ struck recess. Tua обязательно foi. Ten dense reações em quando não muda. Ela acabou juntandoแล studio. Tenta aqui embaixo. Isso será leve. Tenta aqui embaixo. Tenta aqui embaixo embaixo. Tenta aqui embaixo embaixo.